O que que alimenta ele com essa foto? Comida que eles são? Quem? Eles quem? Os vizinhos jogam para ele ficar aqui Vamos embora, vamos! Olha que lugar podre, gente Olha isso Os vizinhos que ajudam a cuidar aqui, olha isso Vamos embora, né? Vamos embora! Vamos embora Vamos, meu amor, vamos embora, né? Vamos, meu amorzinho Vamos embora, vamos embora O doutor, né, Claudia? O doutor foi preso É, o doutor foi preso Já faz algum tempo Deve ser um lugarzinho É, o doutor foi preso É, o doutor foi preso Vamos soltar ele um pouquinho Vamos soltar um pouquinho, então fecha aí Só para tirar um pouquinho a energia dele, hein? Vamos? Não é? Vamos fazer um pouco É um pitilata, né? É É É Aonde você vai? Hein? Olha pessoal, o doutor foi preso Aí os vizinhos que estavam cuidando Mas olha isso Olha Coisa porta, podre Olha isso Não pode deixar viver no vai desse, né? Não, isso não é de quanto, doutor? Pelo amor de Deus, né? É um desleixo total, né? Ele vai chamar Maverick Maverick Maverick, vamos embora, Maverick Vamos embora, Maverick Vamos embora daqui, né? Vamos, guri Tá dando tempo de doação, cara? Vamos embora, né? Meu Deus do céu, que desespero é esse? Loucão Loucão Que desespero é esse, não É, guri Vai, lavando, foi mal Você já saiu da vila, tá? Muito ansioso É, né? Também, coitadinha, né? Pronto Sentiu um pouco que é a liberdade, né? Meu Deus do céu Tá muito estressado, cara Tá muito estressado, cara